Música Que isso aí, Bruna? Barcona de suxi caprichado aí Tô vendo, mano Deixou a temaqueria Fecharam lá a temaqueria pra nós, foi isso não? Mais ou menos, hein, mano Eu trabalho esse salmão Você trampa lá, o que que é? Trampo, sou gerente de lá da temaqueria E aí, a Sabrina, quem desenrolou aí? Quem desenrolou, na verdade, foi o Douglas O parceiro de vocês, eles dão um salve lá no Inói E acreditaram no trampo, aniversário nosso E aí, tá bem aqui? Caprichado, gostaram? Delícia Tem mais coisa ainda Não deixa ninguém mexer não, que eu vou fazer um videozão Fica tranquilo Põe nessa mesa E aí, quem é que tava te assessorando? O assessor dele é o Crazy Calma, calma, calma Quer me invadir meu lugar, rapaz? Caralho, é o que chegou aqui a barca Tcholão Vai pular a piscina daqui a pouco? Eu vou Bora, eu pô Vai, tudo mundo Vai, tudo mundo Isso aqui não é barca mesmo, eu não avio Eu aqui A gente tá ali, que veio pra cá, ó Eu não avio, pai? Me liga, me sinto Olha quem tá ali também, ó Saiu da caverna, né? É a Rita Que Rita? Ô Rita Bota a desgramada Que música é essa? É do Thierry É da Bahia Thierry Entendi Thierry Sumamos Bora comer Tem que pular direto, pai Tem que pular direto? Tem que pular direto Pula, tcholão Deixa eu ver Calma, calma Deixa eu ir na borda aqui Desse é pico Que caralho, é fundo da pôr Pula, pai Calma, tá esperando? É fundo demais É tão fundo assim? É muito fundo Cadê o Lucas? Pelenta as coisas, velho Tá indo, né? Seu boi Pula, pai Cadê o fundo? E a da não? Cadê o... Ah, tem seu oco Que o? É fico Cadê, furaram os outros? Tog, tá bom Tog, é Tog Cadê a velhinha, velhinha? Eu vou então, pô A velhinha, você deixou ela acabar ontem Ô, precisa dela não, pai Vai, bora Tô com o bairro aí Não é pra cá? É pra ele Mas se não for pra cá Vocês estão de trollagem, hein, velho Do Tormado, hein Mas se é no coral, a fuga do Tormado, hein Assim? Não, do jeito que você... Se vier trollagem, o Tormado, hein, velho Para, para Mas se é no coral, a fuga do Tormado, hein, velho Vai pra lá, vai, vai Não, não vou lá, não, pô É pra tirar foto, pai Não vou? Por que que vocês querem ir pra lá? Vai pra lá, pai Não vou Pra tirar foto com você, aqui Não vou, ó Que fogo de fundo, homens, cara Vocês querem aprontar, hein Não, pai Vai pra lá, pai Vai lá Se tiver aprontando, pai Se tiver aprontando, é tiro, hein Ih, velho Não tem nada, ó Tem nada Tem nada na mão, tá suave Tá armado, hein, tio Mas não tem cara de tocar a bela Atacar! Pra que tomar a bela agora? Se vier, bambu Ei, sai aquele aí agora, aí, ó Piscininha venceu, hein Piscininha venceu, hein Jogou o ovo, jogou ovo Você tomou ou tirou o outro lado, aí, velho? Deixa eu ficar nesse lado aqui, peraí Eu mato o ovo, velho Deixa eu ficar lá, velho Japonês, você me defende Oi, vai, todo mundo Deixa eu ficar aqui Tem que fazer o bagulhar pra os pulmões ficarem bem Bagulho e droga, meu Fica pronto, velho Tá bom, tá bom Parabéns pra você Graça, tua querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viu, parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida E pro Tiago nada Não sei o que é É pica É pica É pica É pica É pica É rola É rola É rola O seu culto! Discurso! Oi! Caralho! Quem vai chegar ali? Quem vai chegar ali? Quem vai chegar ali? E aí, cadê? Cadê? Quem vai? Vamos ver quem é o primeiro pedaço de bola é o favorito, hein? É, Lucas, segura aí, vai! Tô armado! Ô, gente! É bom tacar ovo nele? Ah, maravilha! Ei, nunca mais eu brigo com ele, pô! O cara é vingativo! Eu duvido quem vai puxar o com quem será! Quem vai puxar o com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que o dobu vai casar? Vai defender! Vai defender! Vai defender! Vai defender! Vai defender! Vai defender! Hoje é dia de festa! Entre as nossas almas! Entre as nossas almas! Entre as nossas almas! Uma salva de palmas! Ei! Ei! Sua mulher tá aí, pai! Não pode não passar vergonha, cara! Eu vou contar o que aconteceu no carnaval, cara! Não, pelo amor de Deus, viado! Você tá doido! Não! Mas e aí? Só comer? Como que é? Primeiro pedaço! Vai pra quem, tio? Mano, não, viado! Você vai mais um com quem será? Quem será? Você tá com a mistura de vida! Você tá com a mistura de vida! Não! Não, não! Tem que escolher uma pessoa, pai! A pessoa favorita ainda! É isso aí! É isso aí! E é uma só! Não vem com dois pedaços! Não é duas pessoas! É uma só! Deu o rei e bateu! Vamos lá! Vai! Ah! Vai chorar? Talvez! Ah! Hoje eu fiquei muito feliz aí da presença do meu pai! Que tá comigo! Ele sabe a importância que ele tem na minha vida! E o peso também! E... Você não deve saber, mas... Hoje foi um dos melhores dias da minha vida! Aê! Cheira, Paizão! Cheira aqui, Paizão! Vem, Paizão! Cheira, Paizão! Vem aqui, Paizão! Traz ele aí, Mãezinha! Chega, Paizão! Chega, Paizão! Chega, Paizão! O Donaldson é o contratante pra animar a festa! Chega, Paizão! Aí, pô! Aê! Aê! Da hora! Você é louco! Olha aqui, ó! Que tem o segundo também, pô! Ih! O segundo é o Ruvinho, hein? O primeiro dos últimos! Aí não vem! Aí não vem! O Ruvinho! O que que é o Ruvinho? Não, não sei! O segundo é o primeiro dos últimos! É isso! Pega um! Ixi! Olha lá! Olha lá o segundo pedaço! Pega um! Uma espátula! Uma espátula! Uma espátula! Tartaruga! Vai lá aqui! Daqui a pouco você chega! Ué! Era pra Simone estar fazendo esse auxílio aqui! Cadê Simone? Vai ser contratado pra ser o animador de festa! Vamos animar! Vamos animar! Cadê a Simone aí? Chama a Simone aqui, pessoal! Cadê a Simone? Simone! 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 Faça um favor aqui Simone! Fala Simone! Faça um favor, vem pra cá Simone! Vem pra cá! Vem pra cá Simone! Faça um favor! É rico! Faça um favor! Vem pra cá! Faça um favor! Fica perto aqui! Simone não sei! Só fica perto! Não sei! Não! Não sei o que que é! Pronto! Chegou! Segundo pedaço vai pra pessoa que desfiou a camisa aí do shape inexplicável, desfiou a camisa da minha vida E tá sendo minha mãe aí por enquanto, né? Aê! Vem aqui bem, né velho? Te amo muito Vixe Maria É bolo, filho É, não vou ver essas coisas aí não Aí rapaz, terceiro pedaço, vamos lá, mais uma coleção Vamos até o décimo Ele quer ganhar um, ele quer ganhar um Quanto pessoa tem? Quanto pessoa tem aqui? Quanto pessoa tem? Não, vai chegar, vai chegar Cada pessoa vai ter um discurso Aniversariante é o preço que paga Terceiro pedaço vai pra pessoa que foi a base da minha evolução, né? Perdi minha mãe, ela ficou do meu lado Vem! 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 Me apoiou aí em todo momento Amém, Deus abençoe Vem, Deus abençoe Vem, Deus abençoe Bora engordar É isso Aí ó É a do pão pra comer tamão, né? Não, não, não Agora vamos deixar de fazer Não, vamos comer, pai Vamos comer agora Vamos comer, é isso aí Não chega o seu não Eu tô aqui só esperando o meu voto pra ver se chega uma hora Alguém quer seu boleiro aqui? Diz que eu gosto Ah, Simone, Simone, Simone Simone, Simone Simone, Simone Agora jogar a tocura na piscina agora, hein? É, agora, agora Pode parar Não vai jogar ninguém aqui em cima não Deixa a câmera da Simone Tá vendo o nascido do sol aí Só glória Hoje é dia 12, né? De setembro De madrugada Feliz que meu pai tá dormindo no quarto Tá no meu quarto lá, felizão Tá vendo, tá frio, tá legal Vou bater uma fotozinha no meu carro Tamo fazendo a Blitz Lifestrong Entendi, mano Se o patrocinador deu o nosso carro pra nós trabalhar Mas nós tem que trabalhar Seguinte, tamo aqui na Praia Grande O mundo da suplementação Um parceiro nosso aí que sempre tá junto Eu vim fazer uma Blitz Coelho Postar, né? Colar com o carrão Guarujá Praia Grande é do lado Uma horinha eu gastei pra estar aqui Esse carro é perigoso, mano Ele fica danzanzando na pista, tá ligado? Mas nós temos a nossa carteira aí Eu já tive um carro desse, né? A Cachaça Caranguejo aí Deixou com a gente aí um bom tempo Deixou lá em Fortaleza E mandou aqui pra São Paulo também A gente fez uma ação com a Caranguejo Caranguejo é uma empresa, né? De cachaça do Nordeste E agora a gente tá Só que diferente da ação que a gente fez no Nordeste Que foi... O cara deixou o carro com a gente Pagou um valor A Life Strong Deu pra nós esse carro Né? No modo da parceria No modo do patrocínio Não sei se acabar o patrocínio Eles levam o carro Mas no contrato tá aqui De ser esse carro Pós-patrocínio É nosso Então entram no valor do patrocínio Então a gente vai ter uma... Vai ficar uma determinada data com eles E quando terminar o contrato é nosso Então tamo junto Tamo aqui na Mundo da Suplementação De jipão Fazendo nosso evento Fazendo... Nossa... Sou eu, mulher Tá bem? Como é que você tá? Meu Deus Meu filho é louco pra te conhecer Você pode dar um autógrafo? Vou autógrafo pra ele, claro Então é isso Vou dar um autógrafo Dou um adesivo E dou uma... Nossa, ele não vai acreditar Que você tá aqui Tamo junto Deixa eu anotar aqui Se você que é lojista aí de São Paulo Né? Quiser a gente fazer um... Uma divulgação na sua loja Entra em contato aí Com as empresas que estão comigo Tanto a Life Strong Quanto a 3VS Power de Suplementos E... Contrata a gente aí Pra gente ir fazer aquele evento Divulgar sua loja Tamo aqui na Praia Grande Na Mundo da Suplementação Seca da Praia Grande Vou deixar uns pulantes aqui Vou deixar uns adesivos aqui Nos chaveiros Só brota Eu trouxe o Tartaruga Brota, tem os pulantes aí Calma, tá pegando fogo, tio Qual a loucura Não, tem um perigo de explodir Então Cara, mania Mano, que perigo, tio Que doideira, tio Caramba, tio Tem que passar passando Essa batida Sim Nossa, tem que passar correndo Pode explodir Nossa, que perigo, né? Descer só na marchinha Só na... E esse carro aqui é perigoso Mano, ele fica zanzando na pista, mano E bebe, mano Mano, que carro bebo Encheu o tanque, tio Caramba, mano Eles tão trazendo já Você vai comer aqui? Não, arroz reboco isso aqui Quem fez, pai? Quem fez? A Ingrid A Ingrid? Não dá pra casa não O meu arroz é um dos melhores também Que que é isso, velho? Olha essa casa que eu vim ver com o Dalton corretor aí Nossa, brother Não Você acha que você tem dinheiro? Você acha que o Toguro tem algum dinheiro no mundo? Cara, tem um telão, mano Pega essa casa Uma casa nova Não tá alugando É uma casa de venda O cara construiu só pra vender, velho Casa bonita, mano Caraca, velho Casa bonita, hein, velho Ninguém nunca nem morou? Nunca nem morou Caralho, que casa top, velho Casa top, velho Mano, Fela Sem nem o que falar, mano É uma casa que tá à venda Você que tá na moeda aí Deixa eu mudar o teu corretor aqui, ó O puro Caralho, isso aqui, velho Caraca, velho Mano, que casa top, velho Caraca, velho Tamo aqui em Guarujá ainda, galera Hoje é sabadão Já 12 de 12 de Setembro Caraca, que casa, velho O cara tá controlando Bluetooth aqui Lá no telão, velho Caraca, mano Que bagulho Trabalhar, velho Fazer um hamburgão Essa é uma casa avaliada em quanto? Ele pede quanto, a pedida aqui? 8 milhões e meio 8 milhões e meio 8 milhões fecha? Fecha Será? Fecha Fecha sim Você já vendeu umas casas nesse nível, já? O mais caro foi 6 milhões Comemorou depois da venda? Vou Olha o sorriso Toda venda eu tenho que comemorar Desde 500, 300, 1 milhão Toda venda eu tenho que comemorar Caraca, olha lá Casa de 8 milhões, velho Sistema todo Porra, Fala Eu não sei aonde vocês querem chegar, tá ligado? Eu não tenho metas, sabe? Desse nível de ter uma casa Pô Eu nunca liguei pra Essa casa Vou montar uma casa Mas Mano, que casa bonita, velho Que casa elegante, cara 8 milha Gostei pra caramba Então o Dalton tá aí, tá fazendo a correria De algumas coisas pra mim Né? De casas aqui Para a gente Fidelizar Por que que você tá vendo casa ainda, mano? É um pouco burocrático Né? Entrar no condomínio Montar uma casa Então tudo é papelada Tudo é papel Algumas pessoas É... Negam outras Por isso que a gente tá nessa correria de casas ainda Tá vendo? Mandando proposta E... Mano Casa top Ver a salinha de cinema É pro cara entrar e morar, velho Tá tudo decorado já O cara A gente mobiliou pra Só pra vender E ali Ali Tem o item mais importante de todos, velho Ficou o tempo Meninas, o que que vocês acham de convidar o Dalton pro treino? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, mas agora, pai Agora? É Assim? É, dará E aí? E aí? Então vamos Calça jeans, camisa Não, é o seguinte, peraí O Davi Vamos gravar um vídeo pra manso o hype ali Como que é, ô... Gesso, a galera acha que você é piadista o tempo todo? Não é, pô Porque eu tava ali sentado e tal Mas quieto Aí a galera chega em mim E aí, Gesso Tu não é assim Não, a galera pensa que eu tenho que... Tipo, eu acordei um dia mal Teve uma vez que eu tava no cemitério, pô Cemitério Aí a galera... O corveiro E aí, Gesso Aí eu triste pra caralho, né? Tá fazendo pegadinha até aqui no cemitério, meu parceiro Aí eu fiquei, porra Meu parede morreu, pô A galera pensa que eu tô brincando 24 horas Fazendo piadas, pegadinhas, tá ligado? Mas você ficou triste porque o reboi foi embora Fala a caridade Que boi? Roniel, Beto Não, tá de boa Tem muita gente aí, pô A galera é gente boa e tal Pai, puxou o vídeo pra Manson Hype As meninas colocando o Dalton pro treino, pô Vixi... Treinar? Fazer um treino aí Depois jogando ele na piscina Vai lá na piscina, vai lá na piscina? Não, treino, pô Tem que fazer um treino só ali na academia Ele tá louco pra fazer um treino É, olha lá Dá um sonho pra ficar assim Foi hoje Sério, ele tava com a gente lá na academia, né? Você queria fazer um treino, né? Verdade Vamos? Assim Bateu o sono, galera Dormi no chão hoje Que sadão Eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Foi um dos melhores aniversários da minha vida Passei com meu pai É, mano Sem... Não tem preço isso que aconteceu, né? Ele... Mano Meu pai brotou no rolê, mano Evolução total E... Vamos pra cima Deixa o comentário Deixa o like Bora fidelizar Deixa o like Fidelizar Tamo junto, é, mas...